Música Que eu não acompanhas, eu tô na last lap Correm pela fã, agora é um fagulher Álcool no meu corpo, até se levantar o cérebro Álcool no meu corpo, até virar uma lente 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 Tu não vai pro pai, guess I don't know last night Comi pela fine play, I don't fuck with that Click it to your wifi, baby, it's the wifi No more castle, can't think, baby, don't like it's white line Só quero uma vampire, baby, dá-me um keystein Suga enquanto eu bebo easy, enrola o meu pai Baby, you're too lazy, you're too lonely Baby, you're too lonely, you're too lonely So tell me what you want, yeah, I don't fuck with that Kiss me on my neck, yeah, I just want you back What you want, girl? So what you want, girl? Tell me what you want, girl? Tell me what you want, girl? Tell me what you want, girl? Lá dos cobrantes de prata Ela dei o crônico que tu me se mata Dá-me uma baita no meio da estrada Dá-me uma baita no meio da mata Deixe-me certificar a sua vida e um aris Morte tanta gente, damn girl, com cariz Diz que ainda me enverma, mas está lhe acresceu o nariz Tu és como a fame, sinto o melhor dos teus homens Baby, deixa-me a alma Tu não me acompanhas, eu tô na last night Correm pela fame, baby, I don't fuck with that Algo me concorra pra ter-se deventado o cérebro Correm pela fame, baby, I don't fuck with that I don't fuck with that I don't fuck with that Correm pela fame, baby, I don't fuck with that Tu não me acompanhas, eu tô na last night Correm pela fame, baby, I don't fuck with that Correm pela fame, baby, I don't fuck with that Correm pela fame, baby, I don't fuck with that Correm pela fame, baby, I don't fuck with that O que é isso?